Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Branches e junto com a Duda do canal Uma Nova Viagem, nós vamos fazer esse vídeo e compartilhar com vocês como que é visitar e fazer compras em Andorra La Velha, capital da Andorra. Nós vamos mostrar preços de produtos como chocolates, no Dutch Free, lojas, perfumes, restaurantes e, claro, também o que vocês podem fazer em menos de um dia na capital de Andorra La Velha. Bora lá para esse vídeo então, pessoal? E agora a gente está aqui no centrinho, pessoal, de Andorra La Velha, tá bom? Aqui no país Andorra, que fica do lado aqui da Espanha, né? Mais uma vez falando para vocês, fica entre a Espanha e França, né, Duda? Sim, os dois países, né? E é bem partinho, por exemplo, quem está em Barcelona para vir para cá de carro e também algumas cidadinhas da Espanha também é bem partinho. Isso aí, para quem vem de Toulouse na França, por exemplo, também é bem perto, tá? E agora a gente está aqui no centro e vamos filmar um pouco para vocês, ter uma noção de como que é aqui o centrinho, tá? E já adianto, tem muita loja barata, tá bom? Muita promoção, né, Duda? A gente vai filmar para eles, todo mundo, né? E também muito restaurante e barzinho, beleza, pessoal? Bora lá então mostrar aqui as lojinhas, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vou começar mostrando aqui algumas lojinhas, ó. Aqui é uma das principais ruas aqui do centro. Aqui tem um supermercado, os preços que eu pesquisei na internet são bons, pelo que eu pesquisei. A gente já vai entrar lá daqui a pouco. E tem a loja do Dutch Free aqui também. Daqui a pouco a gente vai entrar lá e mostrar para vocês os preços, tá bom? Para quem está procurando roupas, também tem muita loja de roupas, pessoal. Olha só que perfumes também. Andorra é um país muito conhecido pelos baixos impostos, né, Duda? Sim. Os preços são muito melhores que os demais países, né? Então o pessoal gosta bastante de vir para cá, principalmente para fazer compra. Comprar perfumes, perfumes de marca, né, que costumam ser bem caros, principalmente no Brasil, né? E compram aqui, que é mais barato. E outros produtos, né, marcas famosas de roupa e por aí vai. Chocolate, tem bastante promoção e preços bons. Isso aí. E aqui, pessoal, vocês podem ver, já tem um barzinho aqui, ó, do lado de fora. E aqui eu mostro um pouco mais de como são as casas aqui, a parte de cima também, ó. Os apartamentos, né, para quem vive aqui na região. Lembrando que a gente está em uma área central, né, Duda? A área dos bairros é mais afastado, né? Sim, é mais afastado. Então aqui tem mais prédios, lojas, né, um pouco mais de movimento do que nos bairros, né, que é mais residencial e mais tranquilo. Exatamente. A gente vai mostrar também um pouco mais os bairros, né, para quem tem interesse de morar aqui um dia. Mas agora a gente está mostrando um pouco mais aqui da região central, tá? É onde tudo acontece, tá bom, pessoal? Olha só, uma lojinha de perfumes aí para vocês. Top, né? E é isso aí. Bora continuar, então, mostrando aqui para vocês. E Andorra, pessoal, é conhecida por seu paraíso fiscal, né? Que você compra vários produtos com baixos impostos. E aí eu vou filmar aqui só um pouquinho para vocês terem uma noção dos produtos que tem aqui, né? E é tudo muito barato, tá, pessoal? Inclusive, essa daqui é uma loja de Dutch Free. Vocês devem estar pensando, olha aí. Dutch Free. E aí tem um comparativo de impostos, ó. Na França, Espanha e Andorra. Beleza? Os preços são bem mais acessíveis, pessoal. Por exemplo, ó. Essa barra aqui da Milka, R$2,29. Olha o tamanho da barra da Milka, pessoal. Eu já vou ali comprar umas R$10 agora. Olha essa daqui, pessoal. R$4,79, ó. Olha o preço. Olha o tamanho da unidade, ó. Também já vou comprar. Já vou fazer minha cestinha aqui do lado, ó. Já vou comprar muita coisa. E aqui, pessoal, tudo R$2,39, ó. E não é só esse sabor, não, ó. Aqui também, ó. Só que é R$2,65. Tá? A variedade é gigante. São vários sabores, ó. Olha esse daqui, ó. Esse também, pra quem gosta de caramela recheada, né? Tudo muito acessível, pessoal. R$4,99 esse saco aqui, ó. Da Milka. Muita variedade também de alfas de Páscoa, né? A gente tá numa altura agora de Páscoa, então já tem alguns ovinhos vendendo aqui, ó. Produtos pra criança também. Esse daqui tá R$8,95. Brinquedinho pra criança, ó. R$10 e pouquinho. Olha esses daqui, ó. Mentos. R$4,50, pessoal. R$4,50 tá bem. Isso aqui de baixo. A Duda já tá de olho ali nas carteiras, ó. Quanto que tá essa carteira, Duda? R$7,99. R$7,99. É pra criança, né? E o interessante, pessoal, que é bem diferente do Brasil e de Portugal, por exemplo, é que o semáforo, né, o farol, seja lá como que você chama aí no seu estado do Brasil, no seu país que tá assistindo o vídeo, tem aqui, ó, o tempo, o timing, que vocês conseguem acompanhar, né? Muitos países da Europa tem isso, mas não são todos, tá bom? Olha só, é bem diferente. O que eu gostei também foi dessa luz aqui iluminando, ó. Muito bonito. E ali na frente, a gente tá se aproximando de um ponto turístico. A gente vai mostrar pra vocês agora. E chegamos, pessoal, em mais um ponto turístico aqui na região, né? Esse monumento aqui em formato de relógio, ó. E ali no fundo tem a ponte. Bom, eu vou deixar o nome sempre na legenda pra vocês estarem acompanhando, tá? Mais informações também, pra vocês estarem cientes do que se passa por aqui. E mais informações sobre o lugar, caso vocês queiram visitar. Beleza? Eu vou me aproximar ali agora, pra poder mostrar aquela ponte ali. E chegamos agora, pessoal, bem atrás do relógio, no principal ponto turístico de Andorra, tá? Andorra-la-velha, que é a capital aqui do país Andorra. Vocês podem ver atrás de mim que tem a linda ponte com o nome de Andorra-la-velha, capital do país. Espetacular, pessoal, aqui é parada obrigatória, tá? Caso vocês venham aqui pra Andorra, não deixem de visitar e tirar uma foto e registrar esse lindo momento aqui. Beleza? E agora, pessoal, a gente tá se aproximando aqui de uma lojinha turística, né, Duda? Pra mostrar alguns souvenirs, né? É bastante. Aí, pessoal, bem aqui nessa lojinha, por exemplo, né? Tem várias lojinhas espalhadas pelo país, tá? E principalmente pela cidade de Andorra-la-velha. Mas aqui vocês conseguem ter uma noção de como que são os souvenirs aqui. E eu sou apaixonado por souvenirs, né? Eu tenho até coleção, tá? Porque aí eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês terem uma noção de como que é. E aí E aí E aí E aí E aí E nós fizemos a nossa paradinha pro almoço, Que a nossa dica é Este restaurante é o mais barato de Andorra E o atendimento é muito legal E nós pedimos essas tapas Típica espanhola, muito gostosa, com cerveja E também Essa tábua com presunto ibérico E um pãozinho com azeite e tomate Muito gostoso Vale muito a pena Então anotem essa dica E agora pessoal A gente tá se aproximando aqui de um ponto turístico Que fica aqui em Andorra, lá velha Muito bonito O nome deste lugar aqui se chama Casa de Laval Ok? Ela foi usada pelo governo De Andorra Entre 1500 até 2011 Para vocês terem uma ideia de como que é antigo este lugar aqui Olha que linda a bandeira de Andorra Vamos tirar umas fotos aqui, né Duda? Sim, e postar no nosso Instagram Que é Uma Nova Underline Viagem Então Segue nós lá Porque nós temos várias dicas E também Principalmente As fotinhas E os stories daqui De Andorra, lá velha Pessoal Hoje é dia 5 de abril Então se você tá vendo esse vídeo aí Você sabe que a gente fez esse vídeo na primavera Tá bom? Aqui em Andorra, lá velha E outra coisa importante que é pra dizer É que há dois dias atrás Teve neve aqui em Andorra, lá velha Capital da Andorra, tá bom? Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês Como que tá bem bonito as montanhas Tá com um pouquinho de neve no topo, tá? Mas ao decorrer do vídeo Vocês vão ver que a gente vai pra outra região aqui de Andorra E vocês vão ver neve também Beleza, pessoal? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês terem uma noção de como que é aqui Olha aí, pessoal Como que é bem bonita aqui a cidade, ó Tá vendo ali no topo, ó? Tudo branquinho, cheio de neve Espetacular, né? Muito bonito mesmo E aqui é um ótimo lugar, viu, pessoal? Pra vocês passarem um fim de semana Não precisa mais que um fim de semana, talvez, pra visitar Tá? Olha só o movimento dos carros, né? É um país bem pequenininho, pessoal Que fica aqui entre a Espanha e a França, tá bom? Pra vocês terem uma noção Fica mais ou menos uma hora e 45 minutos do porto, em Portugal De avião até Barcelona, né? E aí de Barcelona até aqui são duas horas e meia, né, Duda? Duas horas e meia de carro É bem tranquilo A estrada é boa também, né? A estrada é boa E a vista também é muito bonita Tem montanhas Aí alguns rios, lagos, assim É espetacular Você nem vê a hora passar Porque você vai vendo as ruas As paisagens E é muito bonito Vale a pena Um! For a better chance At a great moment And I'm just not Getting any braver Cause nobody gets E aqui, pessoal, vocês conseguem ver, ó, um barzinho que tem aqui com as opções de cervejas, bebidas daqui, né, de Andorra. Não só daqui de Andorra, mas de várias regiões do mundo, tá? Olha só, uma variedade muito grande, pessoal. E aqui, pessoal, também tem paróquia, ó, a capela, que vocês podem ver, bem bonito. Fica bem aqui desse lado esquerdo, que é onde eu tô virando agora, pra vocês verem, ó. Toda de pedra, pessoal, muito bonito mesmo. Bom, pessoal, e é exatamente aqui, atrás da paróquia, aqui na parte de trás vocês conseguem ver, ó, a paróquia que a gente vai encerrando o vídeo de hoje. E a nossa visita em Andorra também, né, Duda? Sim, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, deixa também nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E também de outros lugares que vocês queiram, que nós vamos visitar pra fazer um vídeo, pra vocês verem, deixa aqui nos comentários. Isso aí, pessoal. Não se esqueça de... Se inscrever no canal e deixar o like. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!